De um tempo pra cá, muitas coisas mudaram na Irmandade. Na realidade, eu nem sei se a gente pode chamar esse local de Irmandade mais. Até porque na Irmandade, eu tinha um castelo pra morar. Muito legal, bonito e decorado. E agora, eu tenho que entrar numa caverna pra ter um local seguro que eu posso sequer chamar de lar. E como se não fosse o suficiente, quando eu entro nele, a única coisa que eu tenho é chão, parede e aldeões. A real é que eu ainda sou da Irmandade e eu quero voltar pra ilha. Mas eu tenho dois problemas. A primeira pessoa é o Vitor, que na real, eu não sei o porquê ele fica me caçando no servidor. Ele fica arrumando briga comigo sem nenhum motivo, sendo que eu não tenho nada a ver com ele. E a segunda pessoa é o melhor amigo dele, o Foca, que roubou a minha coisa mais preciosa. O Meketreff, o meu gato. E a real é que, por mais que eu não ligue muito pra eles ficarem bravos comigo tentando me atacar, eu quero proteger o meu gato. E como eles se juntaram pra atacar eu e meu melhor amigo, o Apu, eu venho trabalhando um pouquinho pra ter itens pra nossa vingança. Juntando Elytras, Netherita e vários aldeões. Nos últimos dias pra cá, eu venho acumulando esmeralda e encantamentos como Durabilidade, Aspecto Flamejante, Afiação, Proteção e até Remendo e muito mais. Fora esses outros livros que eu já tenho aqui que são vários. A real é que o meu único objetivo é o seguinte. Recuperar o meu gato e pegar relíquias. E você pode até estar pensando, ah, pegar relíquias é ruim porque vai gerar mais briga. Mas, pelo contrário. Se eu tiver todas as relíquias do servidor e o meu gato pra proteger, primeiro que não vai ter briga por relíquias porque ninguém vai conseguir pegar. E o segundo é que ninguém vai ter a mínima chance de roubar o meu pet. Ou roubar o pet de mais ninguém também. Fora que eu não tenho a mínima ideia de onde tá o meu pet. Então, com relíquias ia ser mais fácil recuperar ele. O problema é que essa guerra na Irmandade cada vez tá ficando maior. Como, por exemplo, o Serra que veio na minha casa outro dia sem ter nada comigo e quis deixar claro que tinha uma guerra entre nós. Até onde eu sei, ele era brigado com o Apu. Se o Apu pedisse ajuda, eu ia ajudar. Mas eu não tinha nada com o Serra. Então, meio que o servidor todo está contra nós. Exceto uma pessoa, o Dino. Ele não tá contra a gente, mas pra ser sincero, eu também não sei se ele tá a favor. Ele tá muito na dele. Então, eu vou fingir que ele não faz parte disso. Até porque ele não tá nessa briga. A outra pessoa é o namorador. Ou Tuguin. Mas não é o namorador, né? Deve estar namorando. A real é que eu vim aqui na Irmandade por dois motivos. Um, eu queria saber se o Malcastela ainda existe, né? E pra minha alegria, ele ainda tá aqui. Ahn... Não ignore essa mensagem. Será que foi a mesma pessoa que deixou meu machado aqui outro dia? Bom, ninguém manda em mim, então eu vou ignorar. E a parte boa é que a minha casa, em todos os aspectos, segue intacta. O que me deixa muito feliz. Mas, eu não tenho mais muito recurso nela pra aproveitar. E eu queria voltar a morar aqui. Então, pegar a relíquia faz parte do processo. A real é que eu queria pegar o suporte de armadura por aqui. Então, foi por isso que eu vim pra cá. E também pra usar a bigorna. Pra colocar aspecto flamendente na espada e renomear ela. Acho que assim tá bom o nome. Tá pequenininho. A real é que a única coisa maior que o nome dessa espada é os descontos que estão tendo nas sopas do canal. Pra você que não sabe, a gente lançou uma estampa nova de Natal no canal por tempo limitado apenas este mês. E todas as outras estampas estão com desconto por tempo limitado. Porque quando acabar esse ano, de verdade, 100% confirmado, todas as estampas vão deixar de existir. Então, se vocês quiserem, o link tá na descrição. Agora sim, vamos ser honestos, né? Eu sou uma das pessoas mais foqueiradas do mundo. Vocês acham mesmo que eu não ia conseguir ver esse baú? Mas eu sou burro também, né? Não é baú de armadilha. Tem um concreto embaixo, tá? Quebra aqui, quebra aqui. E não tem nada, certo? Agora eu posso abrir. Livro? Que pena, né? Bom, vamos ver o que tá escrito, né? Olá, você é o meu convidado para uma reunião do seu interesse. Encontre comigo aqui. 1.245, 71, menos 470. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Assinado, V. Tá, temos uma situação. A única pessoa com V aqui na Irmandade é o Vitor. A mesma pessoa que tá arrumando briga comigo sem nenhum motivo, desde o começo da Irmandade, sem parar. Existem duas possibilidades. Uma, ele quer brigar de novo. O que não faria sentido, porque ele tá com a Selic e não faz sentido ele se arriscar para perder. A segunda é, ele quer algo. Ou ele vai trair o foco e falar onde toma que é trefe. Ou ele tá com medo e quer pedir trevo. Mas a real é que nem eu falei para o Serra. Eu não tô nem aí para itens. Eu quero o meu gato. Então, se existir alguma chance de eu conseguir uma informação do Mecatraff lá, eu vou. Mas eu não sou idiota, né? Vou pegar uns totem agora. E vou aproveitar e vou fazer mais armaduras, para a gente não passar nenhum tipo de aperto. Até porque se ele for tentar usar aquela besta novamente, agora é muito fácil eu me salvar. A real é que eu só preciso equipar um peitoral e tá no espaço aberto. Aquela besta é inútil no espaço aberto. A sorte dele foi que ele pegou no espaço fechado. Certo, já planejei o que eu vou fazer. Antes, eu quero aproveitar e dar mais uma olhada aqui na Ilha da Irmandade e ver se tem mais alguma coisa para analisar fora isso. O pet do Foca, estranhamente, continua aqui. Eu acho que o servidor não é tão seguro quanto eu imaginava. Mais um motivo para eu fazer a próxima coisa. Vamos atrás de totem. Olha ele ali. Valeu! Opa! É... Bom, eu já tinha visto, né? Foi isso aí que aconteceu, né? Tá mais arejado agora, né? Desculpa. Rapaz, o negócio é o seguinte. Por que você explodiu minha casa? Eu explodi, mas eu não explodi ao mesmo tempo, entende? Não, eu entendo. Pelo que eu tô vendo aqui, tem até obsidia aqui. Isso que tá com cara de armadilha, né? É, eu não sei direito. Tipo assim, eu passei pela porta para explorar e ver o que tava acontecendo nas mudanças aqui da ilha. E na hora que eu entrei, tinha uma placa de pressão. Daí já tive uma TNT. Literalmente, não tinha o que fazer. Aí, quando eu fui ver, tava assim. Bom, LG, eu vou te falar duas coisas. Primeiro, é... Sorte que eu me mudei. E segundo, se não foi você que colocou isso daí, tem uma grande chance de isso não ser pra mim. Mesmo sendo a minha casa. Você parou pra pensar que todo mundo sabe que eu me mudei pro Castelão? Eu não sabia que você se mudou. E aqui não é mais minha casa? Então, alguém pensou. Quem não deve saber que o mente se mudou e vai na casa dele roubar item? E fez uma armadilha. Tá, não, pera. Primeiro de tudo, desculpa, amigo, se tu quiser reconstruir. Eu refaço bloco por bloco, perdão do fundo do coração, tá bom? Mas, acontece. Agora, eu não sei se eu vou reconstruir. Talvez eu construí algo novo, né? Mas, pensa no caso. Talvez a armadilha não era pra mim. E sim, pra você. Mas... Pra mim faz algum sentido. Todo mundo sabe, quer dizer. Só você não sabe que eu não tô morando aqui. Mas, por que teria uma armadilha na sua casa pra mim? Alguém que te observa o tempo todo aí, parça. Você ainda tá aliado do Foca, do Serra e do Vitor? Ah, mas você é sem memória, hein? Eu fui falar com você justamente que eles me traíram. Depois eu fiquei sabendo que o seu gato foi roubado por eles. Bom, então, dá uma olhada nisso. Tirei uma foto só pra eu ir por segurança, gente. Vai que ele muda alguma coisa do livro. Pode testar ele. Então, é... Isso daqui eu achei um igualzinho na casa do Apu. Eu sei que provavelmente eu não deveria ter lido. Mas, isso daí é igual, cara. Tem um igualzinho na casa do Apu. Você foi pra lá? Sim. Você deveria dar uma olhada. Não, acordada eu não fui. Porque o assunto não é meu. Claramente é pra vocês. É, eu acho que... Pode ser coisa dele. A questão é... Algo tá pra acontecer. Não, isso eu tenho certeza, Ligê. Conforme as coisas estão acontecendo... Eu não tenho certeza ainda, mas... Eu acho que eu te devo desculpas por desconfiar de você. Ué, você acha que eu tinha armado uma explosão na minha própria casa? Você é maluco? Não isso, as outras coisas. O Mecletraff, as relíquias... Mas o Apu foi bom. Você atacou mesmo, né? Mas coisa comigo, você não fez nada, né? Na verdade, Apu tava no lugar errado. Mas... Vamos confessar que ele mereceu, né? Não perder a relíquia. Mas depois do primeiro ataque, né? Entendeu? Interessante, interessante. Bom, mas... Pô, cara, eu sei o que dizer não, mano. Só desculpa aí. Se precisar de alguma coisa, chama aí, tá bom? É, Ligê. Mas eu vou falar um negócio direto pra ti. Eu acho que você tá mais em risco do que eu, viu? Pô, pior que nessa eu concordo, hein? Se precisar de alguma coisa, a gente pode planejar. Mas acho que por enquanto eu vou dar uma olhada se tem mais alguma armadilha aí dentro. Tá bom. Por enquanto, então, trégua. Trégua, claro. Tá bom. Tamo junto. Desculpa, tá? Tamo junto, tamo junto. Será que ele realmente ficou em trégua? Bom, eu acho que sim. Isso é uma coisa que a gente vai descobrir com o tempo. Porque querendo ou não, sem querer, eu caí numa armadilha na casa dele. Além de salvar ele da morte, pelo menos eu avisei o que aconteceu. Então, tem que ver o lado bom das coisas, né? A real é que agora eu tô até com um pouco de receio de explorar o resto da vila. E até de entrar na minha própria casa. Então, vamos pra próxima parte do meu grande plano. A primeira parte dele, guardar esse livro aqui pra não perder, pegar mais foguete e não ironicamente, ficar parado. E como o próximo passo era conseguir ficar mais forte, primeiro eu fui até um posto pillager, pra conseguir mal presságio 5. Pois quanto maior o seu nível de mal presságio, mais difícil fica uma invasão na vila. E demorou quase 40 minutos, mas finalmente deu certo. E eu achei a coisa mais sara do Minecraft. Uma ovelha rosa. Você sabia que é mais fácil você se inscrever agora do que a chama delas? E logo do lado da ovelha, tinha uma vila. E eu iniciei a invasão dela, e eu fui tentando proteger os aldeões. Tampando a casa deles com terra e outros blocos. E como eu tinha um mal presságio 5, tinha várias etapas dessa invasão. E com isso ia gerar mais totens. E, voalá! E temos agora 8 totens em mortalidade. GG! E o mente me deu um pack de bloco de ouro, sei lá porquê. Agora eu tô tentando usar os baús pra criar kits. Tendo 20 netherids pra fazer 5 armaduras, 3 elaitas porque eu não tenho muito, e totens. O meu plano é fazer 5 sets pra mim, 5 sets pro apoio. Então aqui tem as mesmas coisas, mas eu preciso arrumar essas elaitas. O problema é que não adianta ter tanta netherite, usar o deões pros encantamentos, sendo que eu não tenho armaduras. E meu estoque tá meio fraco. Então, agora eu vou pegar um pouco de diamante. Então guarda essas tralhas aqui, e simbora minerar. Tchau, tchau gente, tchau! A real é que pegar diamante vai ser muito chato. Então, antes de pegar diamante, eu vou me aproveitar dessa situação. Meu mano apu entrou no server, eu vou ver se ele tem diamante pra me arrumar. E também eu vou aproveitar e vou ter uma conversinha com ele. Porque até agora ele não fez nossa base secreta. Quero aproveitar, conversar também sobre o livro que ele recebeu do Victor. E parando pra pensar, eu descobri duas coisas. Uma é a minha grande fraqueza. O Mequetrefe. Aquela armadilha dele é uma coisa muito idiota, assim. Não faz o mínimo sentido. Aquilo é claramente uma armadilha ou algo que não seja seguro. Não faz o mínimo sentido ir pra lá. Ainda mais agora que eu tô começando a me preparar pra grande batalha. Ele não tá com o Mequetrefe. Ele não vai falar de dar o Mequetrefe. O Foca tá com o Mequetrefe. Então, eu não vou ir lá só pra me arriscar. E ele não vai tá com a Selicis. Então, eu vou conversar com o Apu sobre tudo. E combinado a gente não ir. Quem sabe eu vá pra lá explorar depois em outro horário, mas... Agora não é seguro. E de volta em Irmandade. E não mudou muita coisa. Que susto, o que é isso? Ó, interessante. Interessante. O que? Tá com o Jutivite, fechou o dozói? Então, não sei, velho. Mas tá difícil, mano. Ah, digamos que agora você tá vindo pela metade, né? É, parece normal, na verdade. A gente fala que não mudou muito. Pô, que doido. Sabe o que tá pela metade? O quê? Olha pra casa do Mequetre. Que isso? O que rolou aqui? Então, eu não sei. Eu fui entrar na casa dele pra dar uma zoiada e começou a explodir tudo. Oxi. Pera, ele fez uma trepe? Não, ele não ia fazer uma trepe na casa dele. É, então, é uma possibilidade. Mas não acho que seja. Mas ele tem inimigos. Interessante. Bom saber. Isso, na verdade, é muito bom saber. Principalmente depois que eu peguei o ovo do dragão, mano. É, vamos pra outro lugar pra conversar? Vamos mandar sua carta? É, melhor, né? Melhor. A real, pô, é que eu tenho alguns assuntos pra tratar com você. O primeiro deles é... Cadê a nossa base? Mano, eu tô providenciando isso agora, LG. Pô, você veio me cobrar bem na hora, cara. Você teve tempo pra fazer, né, amigo? O quê? Calma, você sabe que eu tava atrás daquela outra coisa. É, tá, faz sentido. A parte boa é que eu já tô começando a ter nossos recursos. Eu já tenho todos os encantamentos em aldeões, já tenho todas as lederitas, já tenho alguns tótens, elytras, só falta diamante. Você tem? Cara, eu acho que eu tenho pouco. Vem cá, deixa eu ver. 11. Mais? Mais 13. Pode pegar aí. Na verdade, eu tenho um monte de elytra aí. Você não quer levar? As elytra não precisa. Essas armaduras você usa? Não. Na verdade, não. Então, tudo que não tiver maldição, eu vou estar pegando. Tá, pronto. É que vai ajudar, porque eu preciso fazer pra cada um de nós cinco armaduras de netherita com todos os encantamentos. Deixa eu pensar. Fora isso, eu acho que do nosso equipamento, dando tudo certo. A base tá indo, as armaduras tá indo. Certo. Agora temos outro problema. Qual? Tu recebeu aquele livro? Que livro? Um do assinado B? Bem enigmático, né? Quem será que foi o Vitor? Quem será que foi o Vitor? Quem será? Então, eu recebi. Na verdade, tinha duas coisas aqui. Tinha uma armadilha do Phantom, que jogava fogo de artifício, mas acho que era só pra me engastar mesmo. E um livro do Vitor aí, com uns dizeres interessantes. Será que foi o Phantom que explodiu a casa do Mente também? Ué, será? Mas por quê? Os dois são amigos. Ele atacou aqui porque ele não atacou. Não faz sentido. Os dois literalmente armaram contra a gente. Os dois juntos. Eu não sabia que eles estavam juntos. Tá. O Vitor. Era um livro falando pra gente se encontrar, que tinha umas coordenadas e blá, blá, blá? É, exatamente. Você não vai, né? Olha pra minha cara de quem vai cair numa armadilha igual ao anterior. É, então, eu quase fui. Eu queria o Mecatraff de volta. Mas parei pra pensar um pouquinho, é meio idiota aí, né? Não, não faz o menor sentido ali, gente. Tem que ser o dia do expurgo. A gente só pode ir atrás deles no dia do expurgo. Do contrário, a gente tem que fugir, tem que ficar de boa. Não pode entrar em briga. Nem faz sentido entrar em briga. É, agora a gente nem tem recurso pra isso. A real é que a gente precisa marcar uma data pro dia do expurgo. Certo. E que dia você pensou? Quando a base estiver pronta, as armaduras estiverem prontas, na primeira lua cheia. Tá. Ok, pode ser. Fechou. Aliás, você tem outro banner do focinho pra mim? Não, mas eu acho que eu consigo fazer, mano. Eu ainda tenho as coisas. Vê se rola fazer um aí. Ah, é verdade. Eu fiquei de trazer uns totes. Ah, bom dia, cidadãos. Como vocês vão? Tudo bom? Bom, boa tarde. Ixi, precisa que ir pra escudo, espada, calma, elegera. Você tá literalmente com o totem na mão aí, pai. Que isso, relaxa, rapaz. Relaxa, eu tô na paz, mano. O que era aquele livro? O que era aquele livro? O que é que é? Ué, como é que você sabe que o livro era meu? Assinado o V, tem algum outro V na série? Não, às vezes era V de foca, né? Provavelmente, né? É, pode ser de invento e de mento. Meu Deus do céu. Não, claramente era seu, né? Fica lá. O seu aliado é meio perigoso, né? Essa coisa, a espada furou teu olho, mano. Tá cego. O que aconteceu aí, cara? Não foi a espada, besta? Foi o mente. Ih, como assim? O cara virou... Vai, vai, fingir que não sabe agora, né? O cara lá não veio do jogo. Inclusive, eu fiquei sabendo que você perdeu até as carças, né? Ô, calma aí, mano. Mas você tava com os meus itens, cara. Não, com os seus itens, não. Eu tava com a sua calça. Foi o único item que veio parar no meu pé. Tá, tá, tá. O cara me deu ainda. O que você quer? A questão é a seguinte. Eu quero saber por que vocês não foram lá onde eu marquei as coordenadas, cara? Tão com medinho? Ah, por que a gente não foi na armadilha do Vitor, LGJ? Armadilha é nada, não era armadilha. Eu já passei da quarta série, eu já tô mais inteligente, sabe? Ih, os caras ficaram... Ah, então vocês estão com esse medo todo? Calma, galera. Eu só queria conversar. Mano, vocês literalmente tinham ido de trairagem, levaram a gente pra uma trepe. Você ainda quer que eu vá numa coordenada aleatória, no meio do nada? Ó, tá vendo esse escudo? Tem uma pombinha, é a pombinha da paz. Eu queria propor a paz pra vocês, cara. Eu acho que a gente não precisa mais brigar, né? A gente pode ficar... Ó, peraí, não, eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Vamos fazer o seguinte, então. Ó, tu traz o meu gato de volta, dá todas as líquias ruídas dos seus aliados. Mano, paz total, a gente sabe que vocês não vão atacar mais. Pode ser? Você é bobo ou você se faz, meu parceiro? Uai! Não, mas vamos numa coordenada ali conversar, então. Viu como não faz sentido? Viu agora? Não, você que é vacinão. Eu vim conversar de fato com vocês. Coisa séria. Ó, é o seguinte. Eu acho que esse plano de vocês aí, de querer caos e querer roubar os outros e querer ser explodido no evento de certas pessoas, ou querer ser explodido com fogos de artifício e uma besta quadrada, eu acho que seria melhor se vocês aceitassem a paz de uma vez, ficando sem relíquia. Ih, tem o seu gato de volta, talvez, LG, já que é isso, você tem mais lento. Pô, meu parço. A gente não precisa de relíquia, não, meu parço. E se eu fosse você, senhor Vitor Gamer, eu me preparava, tá? Porque você e o Serra estão em primeiro na minha lista. Ó, eu bem preocupado com a sua lista. Sai! 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 Meu Deus, o que... Acho que serviu de recado, né? Eu tenho mais, pode quebrar quando você quiser, meu nobre. Eu vim pela paz. Pera, mas o que exatamente a gente ganha com essa paz? Ué, vocês ganham, literalmente, paz. Ó, vamos conversar aqui, entenda de uma vez por todas. Eu sei, eu não sou bobo nem nada, que principalmente esse otário aqui, ele vai me caçar no próximo dia do expurgo. Você acha que eu sou bobo ou não estou me fazendo? Ah, então eu tenho que é paz, porque agora vocês estão com medo? Com medo nada, eu sei que esse bobo aqui vai vir atrás de mim. Vocês que começaram, mano. Vocês vírgula, meu parceiro, você roubou meu aliado, e você roubou meu aliado. Não, eu roubei seu aliado. Roubou. Antes da gente sequer cogitar o dia do expurgo, o seu aliado está fazendo o treino para me matar todo dia. Não, mas eu que sou o culpado, né? E você está com medo do Foca, que é o cara mais tranquilo desse servidor. Você pode fazer o Foca matar alguém alguma vez? A minha briga sempre foi eu e o Foca. Você que se intrometia toda hora. Você que tinha a necessidade na sua cabeça de tentar me matar. O problema é seu, meu irmão. Ele é meu aliado. O problema é todo seu. Não, realmente, o problema é meu. Mas é que assim, você atacou a gente, tudo que importava para a gente agora. A gente, amigão, não tem mais paz na Irmandade. Então, isso é o veredito de vocês. Não vai ter paz. Exatamente. Tchau, vocês vão se arrepender com isso. Eu sei que vocês vão me buscar, mas saiba de uma coisa. Eu vou buscar vocês depois. E vocês vão me buscar depois. E eu vou buscar vocês depois. E isso nunca vai acabar. Tá? Exatamente o que eu quero, Vitor. É, então tá bom. Olha, e ele se acha meio de uma bolacha do pacote, né? Ah, mas o cara é engraçado, LG. Tá, deixa eu fazer o teu banner. Chega aí. Vai, vamos fazer. Ó, sabia que uns dois dias atrás o Serra veio fazer a mesma coisa na minha casa? Então, curioso, né, mano? Falar pra ti que o Mente estava com uma proposta também. Eu acho que a gente ia comentar. A gente tinha falado algo sobre recuperar as relíquias em troca de a gente cogitar, parar com os nossos pensamentos e os nossos objetivos. Um papel torto, entendeu? Mas ele disse que ia recuperar a relíquia. Eu acho interessante isso, porque assim, todo mundo se une pra acabar com a gente. Depois todo mundo quer. E depois todo mundo fica... Não, eu acho que os caras ficam bravos, né? Vamos pedir paz, mano? Eu acho que eles são meio perigosos, né? Vamos pedir paz. Eu acho legal, né? Curioso, mano. Aí, ó, amigão. Tá aí o teu banner. Manda pra cá. Faça bom uso. E duplica, tá? Pra não perder. E tem que fazer outros. Eu vou ter que aprender como duplica. Sai daqui, eu tenho trabalho pra fazer. Falou, vai. Tá, então temos mais informações. Depois de arrumar muita briga, tanto o Serra, quanto o Vitor, quanto o Mente, estão com medo. Eu vou te mandar a real que eu gosto um pouco disso. Eu acho que eles cutucaram algo que eles não deviam. Mas a real é que o Vitor deixou bem claro. Ele falou que talvez eu devolveria o Mequetré. Já tá na cara que ele não tá com ele. Então, assim, o plano está traçado. Vou atrás do Foca, pego o meu gato, ativo a Semana do Spurgo, pegamos todas as relíquias que der vontade e a gente domina tudo. E se ninguém puder mexer com a gente, ninguém vai começar outra guerra. E aí tudo pode finalmente voltar a ser como era antes. Pronto, agora aqui já tá tudo praticamente resolvido. Guardei todos os itens que eu peguei com a Pua aqui. O banner vou deixar aqui pra depois eu duplicar, porque eu não lembro como faz isso de verdade. Pegar mais foguetes, dois totens por garantia e eu vou ir na coordenada que o Vitor tinha passado. Porque como ele sabe que a gente não vai mais agora, eu quero saber o que ele tinha feito. Até porque tudo que eu puder saber dos meus inimigos no momento atual vai ser muito bom pra batalha final. Tá bom? Estamos a menos de 200 blocos do local. Esse negócio aqui do mente não é. Ah, achei. Bem-vindo LGDJ, bem-vindo a Pua. Bom, como eu tô com o totem, primeiro eu vou tacar uma pérola pra cima. Botar os dois totens na mão e vou pular ver o que que é aqui. Cara, isso é um corredor de areia. Dá pra claramente ter um buraco. Aí, ó. Achamos a trap. E aí, será que a gente ativa pra ver o que acontece? Ah, essa é aquela placa de prisão que só ativa com o jogador, né? E aqui é só o local pra ele se defender, né? Ah, vamos ativar, né? Por que não? Ah, só isso? Vamos ver. Nossa, não quebrou nem a placa. É, esperava mais. Mas a coisa boa mesmo vai rolar no dia do expurgo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.